Todos os amigos são imortais Eu sei que os meus amigos são imortais Loucos, loucos e normais Todos os amigos são imortais Eu sei que os meus amigos são imortais Loucos, loucos e normais O bom da vida é ter você aqui Curtindo tudo assim perto de mim Pra sempre quero estar junto ao coração Sem me policiar, deixa rolar então Maluco, nós não vamos nos perder Beleza, vou me espelhar em você O sonho vai estar Nascendo em cada sol Vivo na nossa voz Dentro desta canção Pra sermos um Todos os amigos são imortais Eu sei que os meus amigos são imortais Loucos, loucos e normais Normal Todos os amigos são imortais Eu sei que os meus amigos são imortais Loucos, loucos e normais Normal pra mim é não deixar morrer As loucas paranoias de vocês Brindemos todos nós Nossa canção no ar Solte o refrão na voz Pra nos eternizar E sermos um Todos os meus amigos são imortais Eu sei que os meus amigos são imortais Loucos, loucos e normais Todos os meus amigos são imortais Eu sei que os meus amigos são imortais Loucos, loucos e normais Loucos, loucos e normais Eu sei que os meus amigos são imortais